E aí, para quem não viu o cão chupando manga... Não passou não, rapaz! E aí, vagabunda, que rapariga! E aí, rapaz! Rapaz, esse é o quadro da Ponta da Cor-de-Rosa, é? É, vagabunda, que caramba! Rapaz, ficou lindo, rapaz! Está de parabéns, ficou lindo! Lindo aqui, ó, para a tua! Ficou tão fofinho! Ficou fofinho, viu? Ficou fofinho, eu sei o fofinho! Ficou fofinho! Ficou fofinho! Ficou fofinho! Olha aí, galera! O quadriciclo da Barbie aí, ó! O quadriciclo da Barbie! Ei, ei, não faço não! Isso dói! Isso dói, rapaz! Caramba! Isso dói, rapaz! Vem cá, rapaz! Isso dói! Ficou lindo o seu quadriciclo! Vem! Isso machuca, rapaz! Não faço não! Isso machuca! Olha aí, galera, que lindo! A Barbie lavando o quadriciclo dela! Olha que coisa linda aí, ó! A Barbie eu sei que é! Tá lindo! A Barbie eu sei que tá lindo, cara da puta! Filho de rapariga do inferno! Tá lindo, rapaz! Eu sei que tá lindo! Seu quadriciclo tá lindo! Eu sei! Vai tira aqui hoje que eu não quero vim contigo mais não! Vixe, mano! Vai tirar o do outro! Pegada aliada da peste! Vai pra onde, Barbie? Vai com a caixa! Ei, ei, rapaz! Fica aí com o rapaz com a caixa! Ei, ei, ei! É! 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 Quase encabado aí! Tá perdendo! Acho que essa festa era vencida! Cara vencida! Estafadoneta da porra! Ele é caído! Cuidado! Uh! Pode mentir rodanete comigo não, ребята da puta! Ei, que raparista! A sua cor favorita, rapaz! Não, não bate comigo não, Léo! Não bate comigo, né, Léo! É, sua corochinha Entra, rapaz! Não bate, rapaz! Tô me guarda! Ficou lindo rapaz, ficou lindo, não chebe não, não chebe não, não chebe não. Tá cadendo o rodo, é? Tá cadendo o rodo, é de um pai, tem um bando. Ele é o quadricípio. Pera, o quadricípio tá a barba. Pedi rapariga. Pera, 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 pera. Vem. 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 Vem, eu não quero mais nada contigo. Boa tarde minha galerinha, boa tarde né? Graças a Deus essa tarde maravilhosa. Galera, eu tô aqui pra dizer a você, que eu tô puto com o Lenço. Eu quero ver o cabelo ele e eu quero ver na minha frente. Porque ontem ele falou comigo E eu falei Eu falei, galera Eu falei pra ele, eu fico tá se temendo, cara Eu não vi ele ainda não Fico tá se temendo Eu falei pra ele, que vídeo Eu não gravo mais ele mais não Aquele cúrdo, aquele filha da puta Viu? Agora, quem tá dizendo, sabe o que é, galera? É perigo da razeia Viu? Eu se temo, velho, hoje Se temo todinho Que ele vai ver, que ele vai ver, que ele vai ver Que ele vai ver Que eu botar, galera, Deus abençoe o cabelo de vocês Mas Se ele vir, pede de mim, eu não quero nem conversar com ele Eu vou cortar a canela daquele Da boleta O cara vem comigo E outra coisa, meu E outra coisa Olha como ficou meu pavocico Gastei 300 real 300 real E não saiu nem a metade Não saiu nem a metade Olha aqui, olha Parece que é mentira minha, olha aqui, olha Aí eu passo na rua O povo Ei, babre Fui, babre, ela é puta que pariu Sabe o que é, babre? Leandro Chama o nome de babre Então eu colo cinco Então ele chama o nome de babre Que filha da puta Olha Tirei só a metade Aí eu vou agora Aí pagar mais 200 pra lavar Aí faz o que? Faz 500 Eu vou Tu vai ver o que eu consigo ele? Tu vai pegar o esquete pra ele Eu vou cortar a canela A canela daquele A canela Me espera Me espera que eu vou fazer o que eu contigo Arrombado Acorda com o resto Olha como está meu quarto Não fica ainda Todo sujo ainda Por quê? Porque não largou não Para quem está certo Boa tarde, galerinha Boa tarde, boa tarde Galerinha Hoje eu estou realizado Realizado o sonho Que hoje eu botei Para lascar a eleança Hoje eu A minha vontade Minha vontade Hoje eu fiquei Vou subir tão contente Tão feliz Da minha vida Porque hoje Eu peguei o que eu O que eu queria fazer com ele Aquela rompada Aquele cachorro da mulher Você vai ver, galera Você vai ver E ele mereceu Mas que isso E é só a metade Que eu fico com ele E é só a metade Tem mais Viu? Não estou muito bom Não, ainda não Ele pensa Que eu estou bom com ele Eu peguei ele Hum Hum Fiquei para arrombar Ele é pendente Que coisa da mulher Pegava garrafo Lega que não gosta de sujo É eu? Aquele arrombado Não gosta de sujo Aqui, ó Vou ter assim Vou com ele também Essa arromba todinha Eu cheguei Eu não me deixei Por que? Burma puta Por que? Curra do marido Por que? Eu falei para que você Levanta uma cabeça Que? Eu falei para que você Chega Que lá pra lá Você está falando de que? De você Que lá pra lá Você está bravo comigo Por que? Você está bravo comigo Por que? Você vai pegar aqui Não, não, não Pra ir lá Não, não Ela dá Não, não Sãoih 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 Não, peraí Não, peraí 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 Aí vai Vai, vai ele vai afogar o menino ele vai afogar o menino vem aqui rapariga vc fuga paga fuga paga fuga pega fuga Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Abre a capa, então! Vem, não sei, foda.